O vídeo de hoje vai ser o tutorial para dar banho a cachorra. Segue aí. Campuzinho. Segue a dor para ficar frio. Vamos deixar o peito liso. Segue a dor para ficar frio. Segue a dor para ficar frio. Segue a dor para ficar frio. Não tem promissão. Não posso trazer os meus filhos. Mas eu vou te dar tudo. O que é o que é? O que é? Não há ciência. Mas eu vou te dar tudo. Não há ciência. Não há ciência. Mas eu vou te dar tudo. A gente vairó sugerir. Não há ciência. Não há ciência. Tão nada. É o que é? O que é? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau